Eu me lembro que eu conheci no carnaval Tinha estourado ali com todo dia E aí só se falava nisso na internet, né? Então, joguei no Google pra saber quem era E aí eu li Pabllo Vittar, uma cantora e drag queen Nascida no estado do Maranhão Eu quase desmaiei na hora Flash pose porque Dá vontade de pôr uma lace E sair dando close na rua, simplesmente Flash, 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 flash Pontos que queimei, festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei, coisas que eu nem sei Não voltam mais Parece quando você para e fica olhando Pro nada, assim, refletindo na vida E eu acho massa também Porque começa pop E do nada, quando chega no refrão Vira um forrozão, assim É um forrozinho, viu? Mostra aí como ela é Gostei demais Parabéns, viu? Obrigado Muito feliz Consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não, sem perdão Pra mim, diz que minha alma é uma música Que fala sobre Uma pessoa que em vez de entender O seu perdão como uma chance Pra ela mudar Não, ela fica sempre Repetindo a mesma coisa E você já sabe que Que vai ficar repetindo aquela coisa Por isso que diz assim Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Enfim Aí é aquela situação É aquela situação que você Você chega no limite Que ou você rompe com aquilo Ou você vai permanecer ali Porque a outra pessoa Não vai mudar Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Quando eu canto essa música Eu me sinto super poderoso Porque tem aquele negócio de Eu sou tipo maquiná Foi dada a largada Você sabe que eu corro pra você andar E nada mais me atrai em alguém Do que saber que esse alguém Andou falando super bem de mim por aí E aí tem aquele trechinho que diz assim Andar dizendo que é meu fã Ficar comigo até de manhã Lembrar de quando a gente era Um casal feliz e tal Fazia planos Queria viver a dois Mas Não aconteceu assim Parece Aqueles começos de relacionamento Que a gente acha que vai ser Felizes para sempre Não sei o que Só que não Acontece um monte de coisa no meio E também eu gosto muito da lua Porque tem essa coisa De jogar pro universo A lua me deu o seu amor E a lua é um forrozão né Ficou muito bom com banda